Eu faço com os meus filhos o que meu pai fez comigo, que era dar uma mesada. Então, eu tinha lá uma graninha por mês, e é o que eles têm agora também. E é isso, ó. Aqui, dentro disso aqui, você administra. Você pode querer guardar um pouquinho, você pode gastar. Você não precisa guardar tudo, pode comprar algumas coisas que você queira. Se você quiser comprar alguma coisa mais cara, você guarda sua mesada ao longo de alguns meses. Acho que isso já vai ajudando um pouquinho, né? A grande questão da mesada é você deixar bem claro. Olha, papai e mamãe vão te dar presentes de Natal, de aniversário, de Páscoa e acabou. Todo o resto que você quiser é esse dinheiro aqui que você vai ter que usar. Isso é muito rígido no cumprimento dessa regra. Bom, Natália, a gente está falando de crianças, mas acho que a gente podia dar um recado também para os aposentados. Porque tem muito velhinho que já está aposentado e que ganha o seu dinheiro, que é justo e é merecido depois de tantos anos de trabalho. E tem gente que fica em cima. Naqueles discos de denúncias, de maus tratos contra idosos, as denúncias mais recorrentes são sobre violências financeiras contra idosos. Então, de netos que fazem consignados em nome dos avós, de filhos que fazem a mesma coisa, gerentes e a galera que trabalha também financeiras, que passa trotes, golpes, empresas fictícias que sabem que aquele cara é um aposentado. Sabe que tem uma coisa bacana que os adolescentes estão fazendo agora, que é emprestar roupa. Menina costuma gastar muito dinheiro com roupa. E agora eu vejo várias adolescentes, filhas das minhas amigas, trocando roupa. Isso é ótimo. Uma empresta para a outra ou elas trocam mesmo. E estão sempre com peças diferentes, sem precisar comprar. Pois é, eu cresci em brechô, porque eu tinha que economizar dinheiro, porque eu comecei a guardar dinheiro com oito anos e queria comprar meu carro com 18. Então, eu tinha que economizar e fazer dinheiro de algum jeito. E aí, além de pegar emprestado, eu sempre pegava... Tinha umas amigas que tinham mais dinheiro e aí elas não vendiam as roupas. Elas davam. E aí, antes de elas doarem, eu ia lá e falava, não, deixa eu ver o que eu quero aqui. Quero essa, quero essa, quero essa. Até ofereci uma grana, mas elas nunca me deixavam pagar. Eu fiz uma festa de aniversário para o meu filho, que o Rafa, com seis anos, mais ou menos, seis, sete anos no máximo, eu fiz umas pipas de enfeite. Quando a festa acabou, ele falou assim, o que você vai fazer com as pipas? Eu falei, nada. Ele, você pode me dar? Que eu vou vender na escola um real. Tinha umas 30 pipas, ele ia ganhar uns 30 reais. É isso, é isso. Quando a gente fala de você ter dinheiro sobrando, as pessoas falam, nossa, mas não sobra dinheiro, não sobra de jeito nenhum. Se pôr na ponta do lápis? Além de pôr na ponta do lápis, porque você precisa fazer três movimentos para ter dinheiro sobrando. Presta atenção agora. As três coisas básicas para você ter dinheiro sobrando. A primeira é economizar mais, ou seja, cortar desperdícios. Porque muitas vezes, quando a pessoa começa a olhar lá mesmo, todos os dias para onde está indo, ela vê o quanto de coisa ela está fazendo que nem queria fazer. Coisas que ela comprou e fez, que estavam fora do planejamento. Segundo é fazer dinheiro novo. As pessoas se acostumam muito com aquele dinheiro que elas ganham e passam a pensar a vida delas como se fossem aqueles 3 mil reais, aqueles mil reais que ela ganha todo mês. Esquecendo que ela pode fazer uma renda extra, vender coisas, vender brigadeiro, vender coxinha, fazer roupa, passear com cachorro. Tanta coisa que a gente tem hoje, ainda mais com internet, que você pode fazer para fazer renda extra. Como a gente vê nos filmes americanos, os meninos do bairro cortando a grama do vizinho. Exato, exato. É que aqui a gente tem muita vergonha, sabe, de falar que está na pior, assim, de falar que precisa de dinheiro. A gente tem vergonha de oferecer serviço, a gente tem vergonha de... Ah, está precisando aí de um marido de aluguel na casa da sua amiga, uma faxina, uma costura na roupa que você tem. Qualquer coisa. Ah, eu sei fazer escova no cabelo dos outros, posso ser só manicure se você quiser. É essa articulação, sabe, que a pessoa precisa para fazer dinheiro novo, não ficar só vivendo com aquilo que ela já vive. E terceiro, investir melhor. Assim, se você tem hoje 30 reais sobrando todos os meses, você já pode investir. Você não precisa ter 10 mil reais para investir dinheiro, você pode ter 30. Contanto que você tenha frequência, aqueles 30 de hoje vão virar os 360 do final do ano, que vão virar quase 700 no ano seguinte, que vão virar 1.500 por conta do meu filho, Juro Composto. Criança maravilhosa. Quem é o povo que mais pechincha? Certamente não é o brasileiro. Não é, né? Não. O brasileiro tem vergonha um pouco. Eu vejo porque quando... Eu pechincho. Eu vejo quando eu pechincho, sempre tem alguém que fica com vergonha perto de mim. Mas, por exemplo, se eu vou pagar alguma coisa em dinheiro, eu digo para a pessoa, olha, você não vai ter que pagar a administradora do cartão de crédito. Esse dinheiro que você pagaria para a administradora do cartão, eu quero de desconto. Estou te dando dinheiro, cash. Pois é. E uma coisa comum que eu ouço é, mas dá para pedir desconto na escola? Falei, dá para pedir desconto em tudo. Se alguém te cobrou, é porque dá para dar desconto. E acho curioso isso por causa do Me Poupe. Nossa, Nath, usei aquela sua dica de pedir desconto. Falei, gente, mas a dica não é minha. Isso é do ser humano, desde que dinheiro é dinheiro. É que eu, na minha cabeça, Mari, nunca concebi a minha vida sem pedir desconto. Não é uma ofensa, é só um pedido. Se a pessoa puder, ela vai fazer. Porque tem gente que tem, não é nem vergonha, acha que vai estar diminuindo o trabalho do outro ao pedir desconto. Poxa, ele trabalhou, ele estudou, é um profissional e tal, vou ficar pedindo desconto para ele? O que você pode receber, no máximo, é um não. E se ele te der um sim, você vai lá, faz uma negociação, você economiza, e você vai juntar aquela grana para fazer outra coisa mais bacana. Quem sabe até comprar de novo daquela mesma pessoa. Então, assim, gente, pedir desconto, está tudo certo, está liberado. Você não é uma má pessoa. Tem várias dicas no livro Me Poupe, não é à toa que está vendendo como água. Grau para o seu exemplar. Mariana, só para a Nath também, além do livro, você também tem site, tem o teu canal no YouTube, quais plataformas que você está? Vamos lá. Tem o site que tem simuladores de graça, Mari. Então, todas as pessoas que estão com uma taxa de, sei lá, qualquer coisa de financiamento, querem ver quanto que estão pagando, tem simuladores, todos gratuitos dentro do blog, Me Poupe na web.com. Me Poupe. Me Poupe. É tudo Me Poupe. Tem o canal no YouTube, é o maior canal de finanças do mundo, tem 2 milhões e 200 mil inscritos, mais ou menos. A gente está falando todos os meses para 6 milhões e meio de pessoas, só no YouTube. Tem o programa na rádio, na 89, que dá para acessar online do mundo inteiro também. Pega aqui em São Paulo, na rádio, mas dá para ouvir online também. E a gente tem podcast, tem o livro, tem curso. Pode procurar. Se você continuar pobre... Não, não pode. Não pode. Assim, a pessoa pode até continuar tendo pouco dinheiro, que é uma etapa. Mas, pobre de cabeça, ela nunca mais vai ser. Obrigada, Natália. Eu que agradeço. Obrigada. Super obrigada. Aplausos para a Natália. Daqui a pouquinho tem Dai Aluz aqui no Mariana. Aplausos para a Natália. Aplausos para a Natália. Aplausos para a Natália. Aplausos para a Natália.